48 é um Fiat Ideia Essence 1.6, 2011, modelo 2012, Ideia Lote 48, eu tenho uma oferta inicial para 12.500, 12.500 é Fiat Ideia Essence 1.6, 2011 eu tenho 13.000, 13.000 reais no Ideia Lote 48, eu tenho 13.000, 13.000 é Lote 48, é Fiat Ideia Essence 1.6, 2011, modelo 2012, um veículo com ar, vidro, direção, eu tenho 13.500 no online, 14, 14.000, 14.000 reais pelo Ideia eu tenho uma oferta para 14.000, 14.000 reais é Lote 48 por 14, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 14.000 reais nessa ideia, 14.500 online, 14.500, 14.500 eu tenho como oferta nessa ideia, mas ainda é condicional, 14.500 eu tenho pela ideia, precisa evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 14.500 no Ideia, 14.500 eu tenho, vou pegar um lance condicional, alguém mais, 15.000, 15.000, 15.000 pelo Ideia eu tenho agora e preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda, 15.000 eu tenho como oferta, mas ainda é condicional, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000 reais pelo Fiat Ideia eu tenho e preciso de mais um lance, alguém mais sem interesse no Ideia, 15.000 eu tenho uma oferta para um lance condicional, alguém mais, 15.000 reais e 500, 15.500 entrou online, 15.500, 15.500, 15.500, 15.500 pelo Fiat Ideia, Lote 48 eu tenho uma oferta para 15.500, 15.500 eu tenho no Ideia e estou autorizado a venda, 15.500 eu tenho e já posso vender, alguém mais, 15.500, uma, 15.500 pelo Fiat Ideia, duas, 15.500, senhores, alguém mais, 15.500, vendido. Na sequência do Lote 58 é a Volkswagen Passat, Varen, 2.0 Tour, agora o número de 2013, Passat Varen, Lote 58, vou iniciar esse Passat com ofertas a partir de 36.900, está aí na tela dos senhores funcionando esse Volkswagen Passat Varen, tem um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, é o Lote 58, eu tenho uma oferta de 37.400, 37.400 no Passat, o lance é de 37.400, 37.400, 37.400, 37.400 pelo Passat eu tenho, mas preciso evoluir mais, 37.400 eu tenho uma oferta no Passat, mas ainda é condicional, alguém mais se interessa em fazer alguma oferta superior, 37.900 está no online, pode ser 38.400, 38.400 eu tenho confirmado, 38.400, 38.400 é o Lote 58, eu tenho no online, 38.900, 38.900 está no online, 38.900, 38.900, 38.900, 38.900 é a Volkswagen Passat por 39.400, 39.400 é o Lote 58 por 39.400, 39.400 eu tenho uma oferta agora, 39.900, 39.900, 39.900, 40.400. 40.900, 40.900, 40.900, 40.900 eu tenho alguma oferta pelo Passat, eu tenho uma oferta para 40.900, 40.900, 41.400, 41.400, 41.400, 41.400 o lance é 41.900, 41.900, 41.900, 41.900 pelo Passat, eu tenho agora como oferta 42.400, 42.400 do Lote 58, o lance é 42.900, 42.900, 41.000, 42.900 pelo Volkswagen, eu tenho 43.400, 43.400, 43.400, 43.400, 41.000, 43.400 do Passat, do Lote 58, eu tenho uma oferta agora para 43.900, 43.900 pelo Passat, eu tenho autorizado a venda, alguém mais, 43.900, um ano, 44.400, 44.400, 44.400, alguém mais, 44.900, 44.900, 44.900, um ano, 44.900 do Volkswagen Passat, Passat, duas, 44.900, 44.900, alguém mais, 44.900, é venda. Vamos agora ao Lote 62, temos uma Doge, uma Journey SXT, 2009, valeu 2010, Doge Journey, Lote 62, eu inicio uma Journey com 17.700, 17.700, 17.700, 17.700, 17.700, eu tenho nessa Doge Journey e estou autorizado a venda, 17.500, 17.500, 17.500 pelo Lote 62, eu tenho uma oferta 17.500, 17.500, 18.000, 18.000, 18.000 reais, no Doge eu tenho uma oferta 18.000, Alguém mais? 500. 1. 19. 19 mil online. 19 mil reais pelo online eu tenho 19. 19 mil. Alguém mais? 500. 19. 500. 19. 500 é lote 62 para o 19. 500. 19.500. 1. 19.500 pela doge. 2. 20. 20 mil eu tenho agora pelo lote 62. Lança de 20 mil. 20 mil reais. 1. 20 mil reais na doge de jane. Eu tenho agora 20.500. 20.500 no lote 62. Eu tenho uma oferta de 20.500. 20.500. 20.500 pelo lote 62. Eu tenho 21. 21.000. 21.000 eu tenho pelo lote 62. Eu tenho 21. 21.000 reais. 21.500. 21.500. 21.500 pelo lote 62. 1. 21.500. 2.000. 2.000. 21.500, senhores. 22.000. 22.000. 22.000. 22.000 é o lance pela doge. Eu tenho uma oferta para 22.000. Alguém mais? 22.500. 22.500. 22.500. Alguém mais? 23.000. 23.000 reais. Eu tenho pelo lote 62. Uma oferta para 23.000? 23.000. Uma. 500. 23.500. 23.500. 23.500 pela doge. Eu tenho uma oferta e vou vender. 24. 24.000. 24.000 reais pelo lote 62. Uma. 24.500. 24.500. Agora eu tenho como oferta 24.500. 24.500. Na doge eu tenho como oferta 24.500. Uma. 24.500. 25. 25.000. 25.000 reais pelo lote 62. Uma. 25.000. Duas. 25.000 reais. E 500. 25.500. 25.500 pela doge. Uma. 25.500 pelo lote 62. Duas. 25.500. Alguém mais? 25.500. Vendido. Vamos para o lote número 86. Lote 86 nós temos um Dodge Journey RT. ano 2011, modelo 2011. Tenho oferta de 28.300. 28.300. Enquanto mais, senhores, eu tenho 28.300. 28.300. 28.300. 28.300, senhores, eu tenho e preciso de mais uma oferta para poder vender. 28.300, por enquanto, é condicional, mas se entrar mais um lance, já fica autorizado a venda. Tenho agora 28.800, estou autorizando a venda. 28.800, senhores, eu já posso vender. 28.800. 28.800, senhoras e senhores, eu tenho e vou vender Dodge Journey. Era 2011, modelo 2011. 28.800. Duas. 28.800, senhores, alguém mais? 28.800. Vendido. Vamos para o lote número 91. Tem um, nós temos um Volkswagen Voyager, modelo 2010, modelo 2011. Tem uma oferta de 14.500. 14.500. E quanto mais, senhores, eu tenho 14.500. 14.500, 14.500. 14.500, senhores, eu tenho e já posso vender. 14.500. Uma. 15.000. 15.000, 15.000, 15.000. 15.000 é uma oferta online, senhor. Pode ser 15.500? 15.500 é dos 15.500 também online. 15.500 também é oferta online. 15.500, senhores, oferta online. É Volkswagen Voyager 1.0, ano 2010, modelo 2011. Tenho oferta de 15.500 e estou autorizando a venda. 16.000. 16.000. 16.000, oferta presencial, senhores, eu tenho 16.000. 16.000, uma. 16.000, senhores, eu tenho e vou vender a Volkswagen Voyager 1.0, ano 2010, modelo 2011. Eu tenho agora 16.500. 16.500, oferta online 16.500. 16.500, uma. 16.500, senhores, eu tenho oferta online e vou vender a Volkswagen Voyager, ano 2010, modelo 2011. 16.500, duas. 16.500, senhores, alguém mais. 16.500, vendido online. Vamos para o lote número 144. Nós temos um Volkswagen Paraty, ano 2005, modelo 2006. Tenho oferta de 13.400, 13.400, e quanto mais, eu tenho 13.900. 13.900, oferta presencial, senhores, eu tenho 13.900. 13.900, senhores, eu tenho e já posso vender. 13.900, uma. 14.400, 14.900, 14.900, e quanto mais, eu tenho 14.900. 14.900, oferta presencial, eu tenho 14.900. 14.900, uma. 14.900, senhores, eu tenho e vou vender a Volkswagen Paraty, ano 2005, modelo 2006. Eu tenho agora 15.400 online. 15.400, e quanto mais, senhores, eu tenho 15.400, 15.900, 15.900, 15.900, oferta presencial, senhores, eu tenho 15.900, 15.900, uma. 15.900, senhores, eu tenho e vou vender a Volkswagen Paraty. 15.900, duas. 15.900, senhores, alguém mais. 15.900, essa oferta. Vamos para o lote número 154, nós temos um Fiat Uno Vivace, ano de modelo 2014. Quanto mais, nós temos para esse Uno, senhores, eu tenho e já oferta de 15.100. 15.100, quanto mais, senhores, eu tenho 15.100. 15.100, 15.100, 15.100, 15.100, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 15.100, senhores, eu já posso vender, tenho agora 15.600. 15.600, oferta online, o senhor tem 15.600, 15.600, uma. 15.600, senhores, eu tenho e vou vender a Fiat Uno Vivace, ano de modelo 2014. 15.600, duas. 15.600, senhores, alguém mais. 15.600, 16.100. 16.100, 16.100, oferta presencial, senhores, eu tenho 16.100. 16.100, 16.100, 16.100, 16.100, senhores, eu vou vender. 16.100, uma. 16.100, senhores, eu tenho e vou vender a Fiat Uno Vivace, ano de modelo 2014. 16.100, duas. 16.100, senhores, alguém mais. 16.100, sua oferta. Vamos agora aos bens da Omni SA, lote 163, um Audi Q5, 2.0 Turbo, do ano modelo 2012. Q5, lote 163, eu tenho uma oferta na Q5 para 54.000, 54.000 reais pelo Audi Q5, ano modelo 2012. Eu tenho agora 54.500, 54.500 na Q5, lança de 54.500 e estou autorizado a venda. Alguém mais, sem interesse, fazer uma oferta superior, 55.000. 55.000, eu tenho 56.000, no lote 163 eu tenho 56.000, 56.000 reais. Alguém mais? 56.500, 56.500, pela Q5 eu tenho agora 56.500. 56.500, uma, 57.000, 57.000, 57.000, 57.000, 57.000, 57.000 reais pela Q5, 57.500, 57.500, agora o lança de 57.500, 58.000, 58.000, 58.000 reais na Q5, uma. 58.000, 58.000, 58.000, 58.000, alguém mais? Vendido, 58.000. Passamos ao lote 164, um Volkswagen Voyage City, 2014, modelo 2015. Voyage, lote 164, eu inicio no Voyage com ofertas a partir de 22.000. 22.000 reais pelo Volkswagen Voyage City, 2014, eu tenho 22.500, 22.500 eu tenho 23.000, 23.000 reais pelo Voyage, eu tenho uma oferta, 23.000 é seu. 23.000 eu tenho pelo lote 164, eu tenho 23.000, 23.000, 23.500 online, 24.000. 24.000 no presencial pelo Voyage, lote 164, eu tenho 24.000, 24.000, 24.000, 24.000 reais pelo Voyage, eu tenho, preciso evoluir pouca coisa a mais, eu tenho 24.500. 24.500 está no online, eu tenho como oferta 24.500 e preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda, 25.000. 25.000 no Voyage, lance online, eu tenho 25 e já posso vender, 25.000, eu tenho como oferta pelo lote 164, alguém mais? 25.000, uma, 25.000 reais no Voyage, duas, 500, 25.500, 25.500 pelo Voyage, eu tenho agora 25.500, 25.500, uma, 25.500 no Voyage, duas, 25.500. 25.000, uma, 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 25.000, uma